Bom, e eu já chamo aqui, Yuri Pitta, a Renata Varandas, viu? Vem aqui se juntar a nós, porque tem apuração sobre esse assunto. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para o Yuri, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Débora, agora, finalmente, essa reunião, a gente já havia antecipado no fim da semana passada que essa reunião aconteceria e hoje ela está acontecendo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ligou para todos os governadores, chamou todos os governadores para que participassem, então é uma reunião bem ampliada, que tem, além dos governadores, tem representantes do STF, tem defensoria pública da União, polícias, então vai ser uma reunião bem grande. Agora, alguns governadores já disseram que não vem, por exemplo, Romeu Zema, de Minas Gerais, não vem, Ratinho Júnior, do Paraná, não vem, Jorginho Melo, de Santa Catarina, não vem, Eduardo Leite, alegou problemas na agenda, não conseguiu conciliar ali os compromissos, também não vem. O que todos eles têm em comum? São da oposição, né? Então a gente vê que essa reunião também, por exemplo, o Caiado, o Ronaldo Caiado, de Goiás, veio, mas o Caiado é contra a PEC. O governador aqui do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, não vai mais estar mandando a vice, a Celina Leão. O Ibanez também é contra a PEC. Então, assim, a gente vê que há uma resistência, principalmente, dos governadores de oposição, o que torna a PEC muito mais política do que prática, de fato, porque o que a PEC tenta minimamente resolver, e eu não estou dizendo aqui que a PEC vai resolver todos os problemas, longe disso, e também não estou defendendo a PEC mesmo porque a gente não teve nem acesso ao texto completo da PEC. A gente sabe de alguns pontos, mas a gente não teve acesso ao texto completo da PEC. Mas a PEC tenta resolver algo que está no país inteiro, que é o crime organizado. Então, o objetivo dessa proposta de emenda à Constituição é fazer com que a Polícia Federal atue mais junto com os estados, troca as atribuições, dá mais atribuições para a Polícia Rodoviária Federal. E agora que eu vou ter que fazer uma piadinha, porque diz que a Polícia Rodoviária Federal vai se chamar Polícia Ostensiva Federal, POF. Então, tem uma briga de nome. A sonoridade da sigla não foi bem escolhida, né? Não foi. Eu acho que eles vão ter que repensar isso daí. Mas, enfim, a Polícia Ostensiva... Então, assim, você modifica algumas atribuições das polícias, faz com que os estados trabalhem mais juntos. O que os governadores, principalmente os governadores de oposição, estão dizendo? Ah, peraí, vão ferir a autonomia dos estados, vão tirar o protagonismo dos estados e o governo federal vai mandar na segurança dos estados. Mas a pergunta também que fica é, está dando certo hoje? Sem o governo federal se meter na segurança dos estados, está dando certo? A gente vê que, pelo jeito, não. O próprio governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, semana passada, a gente lembra muito bem, a gente noticiou muito isso aqui no 360. O governador colocou o problema no colo do presidente Lula, no colo do governo federal. Falou, olha, sem ajuda, eu não dou conta. Então, a PEC viria também para ajudar com a segurança, para poder fazer um trabalho integrado. Agora, de fato, se o texto é bom, se o texto é ruim, aí isso é outra discussão que a gente vai ter que abrir aqui depois, quando a gente souber o que vem na PEC. Exato. E aí E aí